A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado Era a história de uma estrela que não tinha namorado Não tinha porque era apenas uma estrela pequena Dessa, quando se acabam, ninguém vai dizer Que pena Era uma estrela sozinha, ninguém olhava pra ela E toda a luz que ela tinha, cabia numa janela A lua ficou tão triste com a história desse amor Que até hoje a lua insiste Amanheça, por favor Amanheça, por favor Amanheça, por favor Amanheça, por favor A lua cheia dormina para um novo beijo Mas o relógio te copia o dia, te amou Estou só seguindo, perdido e louco no meu peito E a namorada Analisada Eu sou um bem passageira E como um vento se vai Eu sou como um cristal nido Que se quebra com a mão Água, água Água nascendo, remina Água descendo, corrente Água limpa, cristalina Água de chuva, enchente Água na praia, é mar Água pingando, corteira Água nos olhos, chora Água nas pedras, cachoeira Falta d'água, um tormento Água represada, lavou Tempestade, água com vento Água fina, caroa O que o peixe faz quando o mar acaba? Nada, nada, nada O que o peixe faz quando o mar acaba? Nada, nada, nada O que a gente faz quando o amor acaba? Peixe, peixe, peixe Eu rio Eu rio Tu rio, ele rio Nós rio, nós rio Todos os rios Água da montanha, que nasce misteriosamente Se brilho, nós rio Se emprimindo os fãs, derrubando a força da semente Água quica do céu Quando Deus chora de alegria Passa em verdes lembrou Deixando até a inteira Que Deus chora de alegria Água, água Lava o corpo da terra Água, água Lava o sangue da guerra O Ministério da Saúde adverte Eu me divirto O Ministério da Saúde adverte Eu me divirto Adeus, Deus Goodbye, God Adeus, Deus Goodbye Os pregos mataram Jesus Os pregos Os pregos mataram Jesus Nem me quer Mal me quer Nem me quer Mal me quer Vem, vem Mal, mal Nem vem Tchau, tchau